Eu acabei de ler uma matéria que você vai considerar hilária, sobre uma professora chamada Vita Anza. Ela é professora de disciplina de gestão de preços, estratégia empresarial, marketing e sustentabilidade na FEA da USP, Faculdade de Economia e Administração, se eu não me engano. Pois bem, tem mestrado, doutorado, então pelos títulos você fica impressionado. Acontece que ela se deu mal no mercado, foi tentar empreender vendendo frozen yogurt, se preparou durante oito meses e o negócio teve prejuízo durante os nove meses em que durou, até ela falir e ter que vender tudo que ela investiu para recuperar alguma coisa. Quer dizer, não teve lucro, ou seja, a pessoa estuda na USP, ela faz mestrado, doutorado, ela dá aula na USP, ela está vivendo as nossas custas, porque o dinheiro é arrancado do nosso bolso para ser destinado a esses professores parasitas de universidade estatal, para ensinar o quê? Algo que ela nem sabe, que ela não consegue fazer na prática. Então, eu pergunto a vocês de novo, a pergunta a quem interessa ficar sustentando esse pessoal. Toda vez que eu falo da USP, e essa não é a minha primeira vez, porque eu já fiz um outro vídeo sobre um professor da USP que deu entrevista sobre Bitcoin e não sabia nem o que era Bitcoin. Então, por que a gente está tendo que sustentar esse pessoal? Está na hora de se perguntar. E a gente continua vendo o ranking da USP caindo em relação às melhores universidades do mundo. Vale lembrar também que grandes empreendedores aí simplesmente saíram da universidade. Agora, a USP é o quê? É uma bolha. Eles têm orgulho de estar descolados do mercado, eles não têm interesse no mercado. Eles acham que eles podem viver numa ilha da fantasia totalmente ali ao mercado. Quando tentam algo no mercado, eles quebram a cara, porque eles não sabem ou não entendem o que é o mercado. Por isso que eles falam tão mal no mercado, por isso que eles odeiam o mercado e amam o Estado. Quando esses professores pedem aumento, os funcionários, eles não estão nem aí quem vai pagar. Para eles, o problema é o governo que tem que roubar mais e dá para eles. Se fosse numa universidade privada, você acha que uma incompetente de uma professora dessas teria esse cargo garantido? É claro que não. Por isso que o Estado torna viável aquilo que é inviável no mercado. O Estado é o refúgio dos incompetentes. Para a gente ver essa palhaçada. E é lamentável ver o tom da matéria como se estivesse passando a mão na cabeça, dizendo que foi uma experiência do errado, normal. Normal para uma pessoa que supostamente é doutora no assunto e deveria saber. não sabe porcaria nenhuma. E é muito cara de pau, né? Dar uma entrevista dessas. No mínimo, deveria pedir demissão do cargo. Porque é mais uma parasita para a gente sustentar. Então, a pergunta é, por que eu tenho que sustentar uma pessoa que eu não contratei para dar aula para pessoas que eu não conheço em uma universidade que eu não tenho nada a ver para ensinar algo que ela não sabe? Eu não tenho nada a ver